Esse novo quadro do canal estará focado em assuntos recentes do mundo da WWE. Bom, o que eu pretendo trazer nele? Notícias recentes, notícias que estão acontecendo, que vão acontecer dentro do nosso universo WWE. Notícias que aconteceram no Monday Night Raw, no SmackDown e etc. Então, é um quadro do qual eu irei muitas vezes pedir ajuda de vocês no grupo da Brasil Comedy WWE. Então, fiquem atentos lá, coloquem as notícias que vocês querem que sejam comentadas e eu, se possível, trarei elas aqui no vídeo. Então, vamos para a nossa primeira edição e vamos ver as principais notícias. Bom, no Raw passado tivemos finalmente a Hill Tour definitiva de Charlotte. A Charlotte, para quem não sabe, campeã das Divas, havia vencido um combate há uns dois meses atrás contra a Becky Lynch. Depois do Rick Clark ter meio que ajudado ela, né? Ela, pela primeira vez, fez uma malandragem, fez uma atitude de Hill. Só que ela não tornou Hill depois daquilo. Ela ficou meio que uma twinner, meio que uma atrapacida mais debochando e tal. E ontem ela teve novamente um combate com a amiga Becky Lynch, né? Só que dessa vez o Rick Clark tentou roubar, mas a Becky Lynch evitou e conseguiu ganhar na Charlotte mesmo assim. Nisso, a Charlotte atacou a Becky Lynch após o combate. Rick Clark morou com ela. E aí, finalmente, a Charlotte tornou Hill. Bom, eu sempre preferi a Charlotte vilã mesmo. Eu acho que o jeito dela, a trapaceira, tem que ser dessa forma. Porque o pai dela era assim, então ela tem que ser assim. Só faz sentido ela ter o Rick Fair acompanhando ela se for pra roubar. Porque o Rick Fair não tem muito histórico de ser um cara honesto, um cara do bem. O personagem dele era um tremendo velho babaca, canada, cafajeste, bastardo. Que roubava pro Evolut, que roubava pro Shaw, roubava pra todo mundo, né? Roubava como lutador, como manager. Então, vai dar certinho. Agora, assim, ela parece ser filha mesmo do Rick Fair. E vamos ver o que vai dar sequência aí. A Becky Lynch precisava mesmo já de uma rivalidade desde quando chegou. Precisava de uma disputa de cinturão. Já teve no SmackDown. Eu não me lembro o resultado. Sei que ela não venceu. E vamos ver, né? Inclusive, falando de SmackDown, vamos aí falar do SmackDown na Usa Network. Que finalmente a WWE vai começar agora a ser transmitida. O seu programa SmackDown no Usa Network. Um dos canais bem renomeados, bem de expressão nos Estados Unidos, né? Começou a transmitir o SmackDown, que já era especulado. Já fazia um bom tempo. Fez até as nossas propagandas durante o Monday Night Raw. E já tivemos aí no primeira edição a participação do John Cena. Tivemos disputa de título das Divas. Disputa do título intercontinental. Isso já é um bom começo. Vamos ver como vai dar sequência. Vamos ver se a mudança de canal muda a qualidade também. Porque o SmackDown ultimamente não está servindo praticamente para nada, né? Dá para você ver tudo no YouTube e já saber praticamente o que aconteceu. Não faz diferença na história nem nada do tipo. Mas vamos ter esperança, né? E aí tivemos também no Monday Night Raw a rivalidade pelo intercontinental, não. Teve o Jim Ambrose após o Kevin Owens ter lutado com o Neville e ter vencido. E aí o Kevin Owens começou a bater no Neville. Aí o Jim Ambrose deu um suicide dive no Kevin Owens. Deu um dive álbum no Kevin Owens em cima da mesa. É, ele fez uma atitude legal e é disso que eu quero saber. Eu quero que ele bata, não quero que ele brinque de pipoca. Eu quero que ele faça isso aí mesmo. Um dive álbum que é um golpe que eu critico muito. Mas que feito em devidos lugares até que saiu bem. Foi em cima da mesa, quebrou. É aquela história, né? Todo move fica bom em algum momento, né? Em alguma hora. Esse daí ficou bom agora. E sempre fica bom quando é pulado de um lugar bem alto ou quebrando alguma coisa. Ponto positivo pra rivalidade. Que deve se estender até o Royal Rumble. Deve para lá também. Eles vão lutar lá, se eu não me engano. E eu não gostei tanto de eles terem que lutar lá. Eu não gosto de disputas de títulos do Midcard no Royal Rumble. Eu preferia que focassem só no Royal Rumble. Mas já vão fazer isso com o título mundial, que eu já vou falar. E aí também tivemos o nosso querido Heath Slater vencendo Dove Ziegler. Junto com o seu novo grupo, né? Os Desprezados. Se não me engano, a tradução mais correta fica Os Desprezados. Bom, quem que é esses membros? É o Budalas. O Budalas. O Rei Budalas. O cara mais adorado por alguns caras aí, né? Que odeiam o Cesaro. Temos também lá o Adam Rose. E temos o Kurtz Exxon, que parece o Leônidas do 300. Você pode procurar o Leônidas do 300, o filme. E depois coloca a cara do Kurtz Exxon. Olha se não é igual. Você vai ver. É igualzinho. Igualzinho. E aí eles foram lá. Foram que foram desprezados. Que agora vão acabar com o geral. Blá, 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 blá. Eu gostei desse artigo. Eu acho que eles vão ser tipo... Sei lá. Vai ser uma fazer uma graça ali ou outra. Mas já vai jogar de novo. Ou não, né? O New Day também começou com aquelas graças. Com aquelas graças. E hoje é campeão das tags, né? Quem sabe eles ficam tão engraçados fazendo isso. Que não dá ódio. Dá alegria, né? Dá vontade de torcer por eles só por zoeira. E acabar que eles tendo push com isso sim. Não vamos duvidar dos nossos queridos desprezados, né? E aí também tivemos o quê? Vamos ver aqui as notícias. Deixa eu ver meu calendário aqui. Ah, sim. Tivemos a disputa do título mundial. O Shemus. O Shemus que havia perdido o título mundial pro Roman Reigns. O Roman Reigns tinha batido em geral no Triple Age, no Vince, na Stephanie, no Rusev, no Bert, no Del Rio, na mãe dele, no pai, no tio, em todo mundo. Porque ninguém consegue bater no Roman Reigns. Foi lá e ia ter uma luta defendendo contra o Shemus com o Vince de juiz. E aí foi uma troca de quatro, cinco juízes lá. E o Roman Reigns, que já era previsto, reteve o cinturão. Aí nisso, o Vince e a Stephanie fizeram um anúncio que eu achei o melhor que já tivemos no ano, né? Foi o melhor Raw do ano. Inclusive, eu não sei como não fizeram essa piadinha ainda. O melhor Raw do ano, sendo que foi um Raw só no ano. Mas beleza. E aí eles anunciaram. Roman Reigns vai defender o título mundial no Royal Rumble Match. Ou seja, 29 caras, 29 podem ganhar o cinturão. Ou um, que é o Roman Reigns, pode reter ele. E aí ficou bem mais interessante. E deu bem mais um, uma expectativa, né? Por, por essa luta. Porque, talvez alguém não desse tanto valor antes. Fala, ah, pode ganhar lá o Lerner, pode ganhar lá o Owens, pode ganhar lá o Brandon Brighton, nem aí. Não sei o que. Agora valendo o cinturão, todo mundo fica na expectativa. Pô, será que vai ter uma surpresa? Será que alguém vai debutar? Será que, sei lá, o que pode acontecer nesse Raw Rumble agora? Eu vi muita gente reclamando que, ah, eu não acredito que isso vai acontecer, porque o Roman Reigns tem um push muito alto, não sei o que. Então, tipo, eles não estão reclamando da ideia, pelo que eu vi. Da ideia dos 29 homens. Estão reclamando de medo do Roman Reigns vencer. É isso que tá. Não é que eles não gostaram da ideia. Se fosse com outro cara, sei lá, o Seth Rollins. Vamos falar do Seth Rollins, que todo mundo ama, né? Se fosse ele, eu duvido que estariam reclamando dessa ideia. Eu duvido. Estariam lá com esperança ou de que ele fosse vencer, porque já estão falando dele, ou falando, pô, vai ser bem maneiro essa forma de combate e tal. Eu achei muito interessante. Vai ser, tipo, não sei se é inédito isso que acontece, mas se não é, faz um tempinho já que isso não acontece. E, cara, mano, muito maneiro isso que fizeram, cara. Um dos melhores notícias que teve. O campeão, o vencedor Royal Rumble ganhar o cinturão, tem muita coisa interessante pra acontecer. Pode vir o Triple A de eliminar o Roman Reigns. Pode vir o Lesnar e vencer. Pode vir o retorno do Daniel Bryan. Cara, tem infinitas possibilidades. E aí também teve lá vários segmentos do Raw, onde o Braille White ataca o Ryback e o Big Show junto com a sua família lá. E disseram que no Royal Rumble eles saem em um só. Ou seja, provavelmente em algum momento do combate vocês vão estar unidos eles. E até chegar algum Super Roman, né? Super Roman, entendeu? Aí ele vai lá, elimina lá, pelo menos a maioria. Deixa lá provavelmente só o Braille White pra não perder a credibilidade básica, né? E ele vai ser, tipo, um Royal Rumble muito louco, na minha opinião. Independente do vencedor, vai ter tudo pra ser louco. E, cara, eu aposto quase tudo que o Roman Reigns não ganha esse cinturão. Porque, cara, se a gente sabe muito bem que ninguém vai ganhar do Roman Reigns. A gente sabe que a WWE já botou assim, não adianta. Seja limpo ou seja sujo, não vai ter cara que vai vencer o Roman Reigns. Então vamos colocar contra 29, porque ele perdendo aí não fica descredível. O herói dele continua lá em cima e vai ter sempre aquela desculpa. Pô, mas se não fosse contra 29, ele venceria. E ainda vão fazer ele ser eliminado de uma forma com que seja sujo, assim. Pra todo mundo pensar, pô, mas se não fosse roubado, ele ainda ganhava dos 29, hein? Esse Roman Reigns é foda, hein? E é exatamente dessa forma que vai ser. E é por isso que eu aposto que ele não vença. Talvez sim, eu acho que talvez ele possa ser desafiante pelo título até o West Omanian ainda. Só que, tipo, se ele perder no Royal Rumble Match, no Fastlane, ele tem que ter o direito dele de revanche. E aí ele tendo a revanche lá, se ele perder, não tem motivo pra ele lutar novamente na West Omanian. Tem motivo pra ele lutar contra o Triple Age. Porque, vamos supor, o Triple Age elimina ele, ele perde o cinturão. No Fastlane, ele vai pra revanche. Triple Age atrapalha ele, ele não ganha revanche. Não, a West Omanian, o combate tá feito. Triple Age contra ele. No Fastlane, poderiam fazer uma Eliminate Chamber Match. E aí, de lá, saiu o Number One Contender. Cara, é horrível falar isso. O meu inglês já é ruim. E aí, de lá, sai esse Contender aí, vai lá, pega o campeão e pá, 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 e luta. E pode ser também que o Roman Reigns luta com o Triple Age na West Omanian. E aí, se ganhar, vai pro meio-event lutar também pelo título, igual fizeram com o Daniel Bryan. Eu não duvido que o Roman Reigns tá uma mistura de Daniel Bryan com o Stone Cold, com o John Cena. Fizeram um bagulho bem misturado ali pra ver se ele consegue, enfim, pegar as graças do público, né. Não sei se vai dar certo. Vamos ver, né, mas a minha expectativa está alta. Chris Jericho também anunciou que vai estar no Royal Rumble. Legal, ele não vem com esperança achando que ele vai ganhar, porque ele não vai. Ele vai estar lá pra elevar um talento. É normal que isso aconteça, é bom que ele faça isso mesmo, porque ele já não tá com a idade e o momento da carreira pra ganhar as coisas, né. Ele não tem um hippie tão grande igual teve o The Rock. Eu prefiro o Jericho do que o The Rock, mas ele não tem hippie pra ganhar, igual o The Rock tem até hoje. Então é mais pra elevar talento mesmo, quando ele volta. E ele gosta de fazer isso, ele não tem nada contra, então beleza, que esteja lá pra ajudar mesmo. Tá? Beleza? Tem mais alguma notícia? Eu acho que não, se eu esqueci de alguma, vocês me avisem. Meus próximos quadros eu já disse, vou estar postando antes lá na BCW. Vocês falam a notícia se querem que eu comente, pra eu não esquecer de falar aqui. E aí eu vou analisar lá qual que empresta, qual que não empresta. Fala aqui, é nóis. Avaliem o vídeo aí, se inscrevam no canal. Eu tô mudando o calendário também, porque eu tive uns problemas. Não vai ter vídeo em todos os dias, eu tô vendo aí talvez na terça, quinta e sábado. Talvez vai ser os dias que terão vídeos, nos outros não. E é isso aí, talvez tenham dois pro dia, nesses daí que eu falei, e é nóis. Like, favorito, inscreve, um abraço e fui.